Lideranças comunitárias lançam rede dos territórios da periferia para enfrentar a pandemia em São Paulo, que é o epicentro da Covid-19 no país. A gente vai falar neste momento com o Carlos Cordeiro, que é da Rede Brasilândia Solidária, da Zona Norte da capital. Oi, Carlos, bom dia. Oi, Marilu, bom dia a você, bom dia, Matheus e todos os nossos convintes aí da nossa Rádio Brasil atual. E como disse o Carlos, o Matheus também, Matheus Muradaz, ele que é da Frente Popular pela Vida da Zona Leste de São Paulo, Zé L. Tudo bem, Muradaz? Bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Carlos, bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui conversando com vocês e obrigado pelo espaço para a gente poder trazer um pouco a realidade das periferias. Muito bem, a gente está aqui na Rádio Brasil atual e na TVT e inicialmente a gente pede para o Carlos falar como é que foi formada essa rede Brasilândia Solidária. Já foi por causa da Covid, não é isso, Carlos? Isso mesmo, Marilu. Infelizmente, com as notícias divulgadas aí do Covid-19, a Brasilândia sempre acabou aparecendo como o bairro que tem o maior número de mortes no Brasil. Hoje nós já passamos aí de 250 mortes, que nos preocupa muito, mas foi essa situação que uniu a população aqui da Brasilândia para juntar esforços para combater o Covid-19. Então, hoje nós temos mais de 300 pessoas cadastradas na nossa rede, pessoas que querem ajudar. Nós temos 25 entidades parceiras que já fazem um trabalho aqui de assistência aqui na nossa região. Então, a rede nasce dessa força, dessa união para combater o Covid-19. Hoje nós temos em torno já de 10 núcleos da rede, tem o núcleo da saúde, o núcleo da educação, o núcleo do trabalho e renda, onde a gente acaba desenvolvendo trabalhos importantes. Não só o trabalho de entregar cestas básicas, de fazer campanhas de conscientização, de entregar máscaras para a população se proteger, mas também já estamos fazendo outras atividades, como atos em frente ao Hospital da Brasilândia, que foi inaugurado com apenas 10% da sua capacidade. Então, já estamos também mobilizando a população para que tenha melhores políticas públicas aqui na nossa região. Maravilha! A gente vai aprofundar ainda mais essas ações aí da rede Brasilândia, mas eu quero saber também do Muradasso, como é que foi a formação também da Frente Popular pela Vida aí na Zona Leste. Muradasso? Bom, Marilu, a Frente Popular pela Vida surge também no enfrentamento a essa Covid às questões da vulnerabilidade social. No início de abril, uma série de coletivos, de cultura, associações de bairro que vinham fazendo entrega de cestas básicas para as famílias em várias regiões aqui da Zona Leste, realizaram uma live e fizeram uma troca de experiências para entender como as periferias vêm enfrentando a Covid-19, né? E nesse momento, juntamente com o Centro de Estudos Periféricos da Unifesp Zona Leste, foi elaborado um manifesto solicitando um hospital de campanha aqui para a Zona Leste. Isso no começo de abril, né? Bem no comecinho ali da pandemia, quando começava a se expandir. Esses coletivos perceberam que seria drástica a situação na Zona Leste. Com isso, o grupo foi se ampliando e diversos grupos da Zona Leste todo entraram nesse grupo de WhatsApp e nessa construção da Frente Popular pela Vida. Por questão da Covid, nós temos nos reunido semanalmente e estamos fazendo ações, elencando as principais pautas que nós temos para a pressão do poder público no atendimento aos danos da Covid nas periferias. Basicamente, observando o acolhimento emergencial, a construção de hospitais de campanha na Zona Leste e uma política pública de pronto atendimento às favelas. Porque o que nós observamos, Marilu, é que as pessoas na periferia não conseguem cumprir o isolamento social. A moradia é muito diferente na periferia em relação aos bairros de classe média. São casas menores, o número de famílias maiores nas casas. E isso, na Frente Popular, a gente tem detectado e tem pautado políticas públicas para a Prefeitura e para o Governo do Estado, para que seja feita uma política de acolhimento emergencial e que não seja feita a flexibilização do isolamento. Porque os dados, com o apoio da Unifesp, nós temos coletado dados e observado que a pandemia e o alastramento da Covid tem sido muito maior nos bairros periféricos, inclusive na Zona Leste. Então, por exemplo, eu vou ter um contexto, Marilu. Muito bem. E aí, essa rede dos territórios da periferia visa justamente dar mais força, mais voz, não é isso? A todas essas ações que vocês estão fazendo. E a gente percebe, como você falou, Moradas, a gente tem a situação da classe média que consegue fazer o isolamento, tem as pessoas mais pobres da periferia que não estão conseguindo fazer. Então, são dois Brasils e o que me chama a atenção realmente é essa vontade de ajudar esse olhar de cuidado com a periferia. Eu queria saber como é que foi exatamente que surgiu esse momento de ter essa ideia. Vamos fazer uma rede. Como é que foi a história? Não sei se o Carlos fala. Olha, Marilu, como o próprio Matheus estava dizendo, ele tem aí o observatório deles. Nós temos aqui um dos grupos que compõem a Rede Brasilândia Solidária, é o Observatório Social Metrópolis. E eles fizeram um estudo para a nossa rede em que aponta que 29% das residências na Brasilândia elas são em favelas. Então, você imagina como o Matheus falava, como é que você vai conseguir fazer o isolamento social numa casa extremamente pequena, que normalmente são de dois cômodos, com duas, três gerações de família ali dentro. É impossível você ficar 24 horas dentro do espaço seu, da sua casa. E nós vimos também que 24,6% dessa população, isso são dados de 2017, que os dados agora são muito piores, mas 24,6% estavam desempregados. E daqueles que tinham alguma renda, a maioria deles eram empregos precários, que não tinham nenhum tipo de registro em carteira. Então, como é que você vai fazer um isolamento social se você tem uma casa pequena e se você não tem nenhum tipo de garantia de renda? Você tem que sair para buscar renda, porque se você não sai, a comida não chega dentro de casa. Então, nós vimos que essa situação é a mesma situação da Zona Leste, a mesma situação da Zona Sul, da Zona Oeste, e que não adianta a gente ficar fazendo ações separadas. A gente vê aí, muitas vezes, agora a pressão dos donos de grandes comércios, como o shopping center, indo lá em grupo, junto com os prefeitos, pressionar o governador e o prefeito. Por que é que nós vamos ficar fazendo ações isoladas? Então, nós contatamos essas regiões, todas elas estão representadas hoje nessa nossa rede das periferias, para que a gente possa ter ações conjuntas para pressionar o poder público, para reduzir, quem sabe, acabar com essa vergonhosa desigualdade que a gente tem no nosso Brasil hoje. Exato. E Muradás, nessas iniciativas conjuntas, o que você poderia já citar? O primeiro que eu queria comentar, Marilu, é que a pandemia tem disseminado uma situação de solidariedade nas periferias. Várias ações estão acontecendo nas periferias, só que a gente não tem perna, a gente não tem condições de cobrir todos os danos da Covid. Então, observando isso, que surgiu essa rede de solidariedade da Zona Leste e das outras regiões. Observando o que acontece na Brasilândia, o que acontece em Heliópolis, em Paraisópolis, nas redes das favelas da Zona Oeste, a gente percebeu que nas periferias o cenário é muito parecido. Por mais que surjam ações de solidariedade das próprias pessoas, das próprias famílias, uma ajudando a outra, existe uma situação generalizada, que a gente precisa de atenção do poder público para combater os danos da Covid nas periferias, tanto em relação à curva de contágio, quanto em relação à vulnerabilidade social. Porque, como o Carlos comentou, as pessoas saem de casa porque elas não têm renda. Elas não conseguem ficar no isolamento por uma questão de moradia, e não conseguem manter o isolamento por três meses porque não têm renda. Ninguém quer ficar em casa com uma geladeira vazia, sem condições de se isolar e de manter a sua família. Então, o que nós observamos na construção dessa rede é que nós precisamos pressionar o poder público para que se faça políticas públicas de atendimento às periferias. Nós estamos aproximadamente a 90 dias do isolamento e nós não vemos um programa organizado da saúde da família atendendo essas periferias, né? Então, o que as prefeituras deveriam fazer? O que a Prefeitura de São Paulo deveria fazer, Marilu? Observar, olha, na Brasilândia a curva de contagem está muito alta em determinadas ruas e o que a gente deveria pautar é que o programa de saúde da família, os agentes da saúde da família deveriam atuar nessas regiões com mais objetividade. Então, essa rede surge também para cobrar o poder público para que faça políticas públicas de contenção do contágio da Covid e proteção aos danos da vulnerabilidade social causada pela Covid. Muito bem. É, vocês querem ser ouvidos, né, na realidade, né? Porque a gente sabe que o governador, né, ele recebe os prefeitos, enfim, as demandas dos prefeitos, o próprio prefeito também recebe as demandas do comércio, dos empresários, assim como o próprio governador, mas a gente viu aí lideranças, por exemplo, de Paraisópolis indo até o Palácio dos Bandeirantes e nem foram recebidos. Quer dizer, existe aí também uma falta, né, de escuta por parte do poder público do que a periferia está gritando, não é isso? Eu acho que além da falta de escuta, existe uma tomada de lado do poder público. Ele só não deixa de ouvir a periferia, ele toma lado da parte do empresariado dessa cidade. Nós vimos agora, recentemente, o levantamento da Rede Nossa São Paulo, uma pesquisa junto com o Ibope, que aponta que 67% das pessoas entrevistadas na cidade de São Paulo perderam totalmente ou parcialmente a sua renda. E que 46% delas queriam como medida principal do poder público a manutenção do emprego e a manutenção da renda. E o que o prefeito e o governador fazem com essa pesquisa? Exatamente o contrário. Eles se reúnem com os donos de shopping e na véspera do dia dos namorados, eles vão e abrem os shopping centers para que esse setor pudesse receber o seu dinheiro. Então, esse setor, esse poder público hoje, além dele não vir à periferia, ele toma lado, ele toma o lado dos empresários. E aí a gente só tem uma situação. É ser solidário com essas pessoas, dar cesta básica, ajudar com máscaras, mas nós temos que ser solidários na mobilização. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós confeccionamos um documento, fizemos um manifesto, estamos levando esse manifesto para que o prefeito possa nos receber, porque o poder público precisa ouvir a população. Precisa dar muito mais ouvido para a população e muito menos para esse setor econômico que já está cansado de arrancar o couro desse povo nosso que é tão sofrido e que coloca o Brasil como o segundo pior país na distribuição de renda, o seguro pior país em desigualdade social. Exato. Agora vamos falar dessa questão do atendimento médico. Como é que está a estrutura hospitalar nessas duas regiões, pelo menos, que a gente está aqui com vocês representados. Inicialmente, Muradasco, como é que está aí na Zona Leste? Essa questão dos hospitais. O que acontece, Marilu, e os relatos que a gente tem recebido aqui na Zona Leste, eles vão no sentido que a pessoa só vai ser internada e atendida, isolada num hospital, se ela estiver no estágio crítico. Então, os hospitais aqui, por mais que não estejam superlotados, o que está acontecendo é que as pessoas estão sendo mandadas para casa. O protocolo de atendimento nos hospitais públicos é que a pessoa apresente os sintomas e, caso ela tenha uma situação grave, aí sim ela vai para o hospital. O que é diferente para a classe média. O que é diferente para as pessoas que vão num convênio, num hospital privado, que conseguem já ter um tratamento no primeiro momento. Detectou a Covid, a pessoa já vai ter um atendimento diferenciado, já vai ter um quarto para a periferia. Não está acontecendo isso. As pessoas já estão chegando num estágio crítico. E é isso que está acontecendo, Marilu. Então, quando a gente vê os dados aí, divulgados pela prefeitura, de que os leitos não estão superlotados, é porque está acontecendo isso. O protocolo que a prefeitura segue hoje deixa as pessoas das periferias chegarem ao estágio máximo da sua saúde praticamente debilitadas, muito debilitadas, e não recebem o tratamento adequado no início. Porque isso é muito importante, né, Marilu? Que a gente deveria ter um tratamento desde o início. Detectou a Covid, a pessoa precisa se tratar desde o início. A gente não pode esperar a pessoa chegar num estágio extremamente debilitado, à beira da morte, para ser tratada. Então, é óbvio que a gente vai olhar os dados aí e não vai ter os leitos superlotados, porque as pessoas estão chegando mortas, quase mortas nos hospitais. Então, é isso que a gente quer levar. Acredito que o Carlos, na Brasilândia, os outros companheiros aí das outras regiões, estão vivendo a mesma situação. O que a gente quer é que o poder público assuma a sua responsabilidade. Porque se as pessoas estão morrendo mais nas periferias, é porque não existem políticas públicas adequadas de combate ao crescimento da pandemia. Nós queremos ser escutados. É isso, Marilu. Muito bem. Carlos, e aí essa questão do atendimento hospitalar, como é que está na Zona Norte? Olha, e aqui é muito crítico, Marilu. Nós temos aqui o Hospital Geral da Vila Penteado, que é o principal hospital hoje aqui que está recebendo esses pacientes com a COVID. E a gente vê que todos os leitos daqui estão ocupados desse hospital e as pessoas estão morrendo por falta de atendimento, como saiu na imprensa essa semana. E a menos de um quilômetro, ou seja, a 800 metros, tem o Hospital Municipal da Vila Brasilândia, que estava lá parado, que não tinha sido inaugurado. E depois da nossa pressão, o hospital foi inaugurado, ele tem capacidade para 305 leitos. Foi inaugurado com apenas 36 leitos, ou seja, 11% só da sua capacidade. É uma vergonha que o hospital novinho, prontinho, esteja funcionando apenas com 11% da sua capacidade. Então, nós já fizemos um ato em frente a esse hospital, e nesse próximo sábado agora, nós inclusive vamos fazer uma caminhada que sai do Hospital do Penteado, vamos colocar as cruzes simbolizando as pessoas que morreram aqui na nossa região, juntando inclusive a freguesia Brasilândia, que se aproximam de 500 mortes aqui, com o apoio da Igreja Católica e outras lideranças. Nós vamos fazer aqui uma caminhada para denunciar essa irresponsabilidade do Hospital da Brasilândia, não está funcionando 100% num momento tão importante como esse. Muito bem, agora eu quero saber de vocês qual que é a influência que o presidente Bolsonaro exerce na população da periferia onde vocês estão atuando. O fato, enfim, dele minimizar o coronavírus, isso está influenciando as pessoas? E também queria saber das fake news, se elas falam muito das notícias que recebem que isso não é grave. Enfim, como é que está essa questão? Isso atrapalha bastante vocês? Com certeza, Marilu. Com certeza, porque quando as pessoas veem o presidente da nação dando sinalizações e fazendo uma comunicação não clara em relação à Covid, muito pelo contrário, fazendo a negação, falando e daí para as mortes, isso realmente chega nas pessoas das periferias? E a gente visualiza que as pessoas não estão acreditando na Covid. As pessoas só começam a levar a sério quando tem alguém próximo que morre. Porque se o presidente está falando que não tem Covid, que é uma gripezinha, vou continuar meu trabalho, etc. Então, essa sinalização do Bolsonaro, as falas deles não ajudam. Ele, como presidente, ele deveria falar para a população, olha, se isole, fique em casa. E não só falar, mas também conduzir políticas públicas a nível nacional para garantir que a pessoa fique em casa. O auxílio emergencial, pelo que eu entendi aí, o governo queria dar apenas R$ 200. Como que uma pessoa consegue sobreviver com R$ 200? E aquelas filas nas lotéricas, isso é humilhante para o povo. Como pode, no meio de uma pandemia, você forçar a pessoa a fazer uma fila na lotérica? Isso é um absurdo. O que eu acredito é que o julgamento do senhor Bolsonaro vai chegar um dia. Porque as pessoas estão morrendo nas periferias e muito graças à forma com que ele tem conduzido a nação. Então, o sentimento é esse, Marilu. É de abandono. Abandono em relação ao que o Bolsonaro tem feito e os demais governantes também. O governo do estado e a prefeitura não agem. Então, é isso. Carlos? Olha, Marilu, é nessa linha que o Matheus está dizendo. É um irresponsável completamente. Todo mundo fala que o Brasil sente falta de uma liderança nesse combate à pandemia. E o Bolsonaro consegue ser a liderança ao avesso disso. É ele que incentiva essa população a ficar andando sem máscara. É ele que incentiva essa população a fazer churrasco. É ele que incentiva essa população a não ficar em casa quando pode. Ele que incentiva essa população a falar que é apenas uma gripezinha. Então, ninguém aqui tem dúvida, no Brasil e no mundo, de que boa parte das mortes aqui no Brasil é de responsabilidade do Bolsonaro. Porque ele, além de não combater, ele incentiva esse tipo de prática. Então, acho que, inclusive, nós vamos denunciar ele publicamente. O mundo já está fazendo isso. Mas nós temos que denunciar. Ele é um genocida. Ele está levando à morte milhares de vidas que poderiam estar aí hoje sendo poupadas. Então, é um absurdo. E, infelizmente, aqui, não só na periferia, mas a gente vê em outros lugares das cidades, mas na periferia também, ele acaba sendo essa liderança do mal. Essa liderança que leva à morte e não defende a vida. Perfeito. Bom, agora a gente já está encerrando aqui a nossa conversa. Essa rede dos territórios da periferia, as pessoas que quiserem se informar mais a respeito da rede, vocês estão nos sites, onde é que a gente pode encontrar? Facebook? As coisas aconteceram muito rápido, né, Marilu? Por enquanto, a gente tem um grupo de WhatsApp, em que a gente unificou esses grupos. Mas eu acredito que o Carlos tem uma página, etc., das ações na Brasilândia. Aqui na Zona Leste, nós temos as páginas, né? Frente Popular pela Vida. Quem quiser procurar no Facebook, nós temos algumas hashtags que a gente tem divulgado contra a flexibilização, etc. E acredito que os outros companheiros também, de cada região, têm a sua divulgação, certo, Carlos? Com certeza, Matheus. Mas o nosso principal espaço de contato com todo mundo é o Facebook, né? Vai procurar a gente lá na Rede Brasilândia Solidária no Facebook. Lá vai ter as nossas programações, as nossas pesquisas, as nossas atividades. Perfeito. Gente, agradeço demais aí a presença de vocês aqui na Rádio Brasilatória e na TVT. Carlos Cordeiro, Matheus Muradas. Um grande abraço e vida, enfim, muita sorte aí nessa rede dos territórios na periferia. Que a gente vai precisar aí, muita solidariedade e vamos fazer ecoar a voz de vocês aqui, tá bom? Um grande abraço. Carlos Cordeiro, da Rede Brasilândia Solidária e também Matheus Muradas, da Frente Popular pela Vida. Forte abraço. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. As notícias que os outros não dão.